E aí galera, bom dia aí, galerinha boa do grupo Hoje segunda-feira, 15 de abril, eu e meu amigo Alexander marcando presença em algum lugar do Brasil E aí Aí pedi-feira, mais de mês sem ir no mato Mas tá aqui a lexando aqui, marcando presença E aí 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 E aí